E aí, meus consagrados do Pipoca Tech, tudo na paz? Eu sou o Maldito Xavier e esse é o Pipoca News, trazendo o resumo das principais notícias de tecnologia da semana. Quer ficar atualizado? Come on, baby! A Thermal Grizzly, uma das melhores fabricantes de pastas térmicas e compostos de metal líquido do mundo, está trazendo seus produtos para o Brasil. Isso significa que não precisaremos mais importar as pastas da marca, já que a importadora Solid Power ficará a cargo dessa tarefa. Dessa forma, poderemos adquirir as pastas térmicas de altíssima qualidade da Thermal Grizzly sem esperar várias semanas para que elas cheguem às nossas casas. Os primeiros produtos trazidos pela Solid Power estarão disponíveis no mercado nacional ainda esse mês de dezembro. Mediatek MT-M893 supera o Snapdragon 865 no AnTuTu. O novo chip para dispositivos móveis da Mediatek vai equipar aparelhos intermediários premium, ou seja, serão smartphones com alto poder de processamento, mas que custarão mais baratos que os aparelhos que foram lançados durante todo esse ano e que usam chip topo de linha da Qualcomm lançado no final de 2019. Com exceção da capacidade gráfica, o MT-M893 chega bem próximo do desempenho de outros chips topo de linha da nova geração, como o Kirin 9000 e o Exynos 1080. Por ora, devemos considerar que esses testes são preliminares e que o desempenho do chip poderá variar durante o uso prático. Falando em Qualcomm, essa semana a companhia anunciou o seu mais novo chip topo de linha para smartphones e tablets, o Snapdragon 888. A maior novidade é que, pela primeira vez, um processador flagship da empresa traz o modo em 5G integrado ao SOC. Isso significa que o chip já possui conectividade com as redes móveis de quinta geração e ocupa menos espaço no interior do chassi do aparelho. Isso permite às fabricantes utilizar baterias maiores. Além disso, ter o chip do modo integrado ao chip principal vai tornar o componente mais econômico, além de melhorar o desempenho da conexão. A companhia disse que desenvolveu o novíssimo Snapdragon 888 com base em quatro pilares, rede 5G, câmera, inteligência artificial e jogos online. A NVIDIA lançou a RTX 3060 Ti e a bichinha é braba, parece um siri na lata. A placa de vídeo é uma intermediária que chega como uma das melhores opções para jogos na resolução 1440p. Ela tem uma construção bem parecida com a RTX 3070 e até possui mesmo o chip gráfico desse modelo mais caro. Além disso, testes iniciais demonstraram que ela supera a RTX 2080 Super, mas chega ao mercado custando US$ 399, ou seja, o mesmo preço de lançamento da RTX 2060 Super. O Procon de São Paulo vai exigir que a Apple forneça o carregador dos novos aparelhos iPhone 12 para seus consumidores. A decisão será valida para todos os clientes da maçã que solicitarem o carregador e tenham adquirido o smartphone no estado de São Paulo. A Apple deixou de enviar o carregador de seus celulares a partir do lançamento do iPhone 12. Segundo a companhia, seu objetivo era reduzir o impacto ambiental ao diminuir emissões de carbono. No entanto, o Procon de São Paulo não encontrou evidências de que a Apple tenha conseguido alcançar esses ganhos ambientais. Além disso, o órgão considera o carregador como uma peça essencial no uso de celulares e que, portanto, não pode deixar de ser fornecido. Se essa estratégia da Apple for considerada uma infração à lei, ela ainda poderá ser multada. A Anatel finalizou a proposta com as regras do edital do leilão do 5G. E, pelo menos a princípio, a Huawei não foi excluída das negociações. Os Estados Unidos baniram a companhia de seu território e vem pressionando outros países aliados a fazer o mesmo. Eles alegam que a empresa chinesa pratica espionagem, mas até hoje não conseguiram comprovar essas afirmações. Por aqui, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, já tinha deixado claro que, por ele, a Huawei também seria banida. No entanto, o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro da Economia Paulo Guedes, além das operadoras de telefonia que operam no Brasil, são a favor de manter a Huawei em nossa infraestrutura de telecomunicações. Até porque mais da metade dos equipamentos de nosso 3G e 4G foram fornecidas pela empresa chinesa. O Core 9 11900K foi flagrado no benchmark do jogo Ashes of the Singularity, e aparentemente é cerca de 10% mais lento que o Ryzen 9 5950X. O chip deverá ser o topo de linha da 11ª geração de processadores para máquinas desktop da Intel. Nas imagens, ele apresenta 8 núcleos, 16 threads e clock base de 3,5 GHz. De qualquer forma, essa CPU não poderá competir com um chip tão poderoso da AMD, que tem o dobro de núcleos e threads, e custa muito mais caro. Provavelmente, seu concorrente mais adequado será o Ryzen 7 5800X. Em 2021, a Warner vai disponibilizar seus filmes via streaming ao mesmo tempo em que eles serão lançados no cinema. É isso mesmo, galera. Saiu no cinema Atalá, disponível online, no mesmo dia. A empresa disse que essa estratégia visa diminuir os impactos da pandemia do novo coronavírus, fazendo com que os títulos alcancem o maior número possível de consumidores. A parte ruim da notícia é que a disponibilidade online dos filmes será feita apenas por meio do serviço de streaming da companhia, o HBO Max, e somente para os assinantes que residem nos Estados Unidos. Olha, a empresa diz que está fazendo isso por causa da pandemia. Ok, o isolamento social pode até ter contribuído para essa estratégia, mas eu acho que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, ao menos com alguns filmes. Isso ajuda muito a atrair novos assinantes para o serviço de streaming do estúdio, né? Bem, por hoje é só. Não esqueçam de deixar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Afinal de contas, eu me produzo todo para não merecer nenhum like. Dá uma moral aí, pô. Eu me encontro com vocês no Instagram do Pipoca Tech na segunda-feira. Até lá e... Oh yeah! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho